Pare de fazer aham Quase que eu te perdi Te encontrei na baladinha Começamos a ficar Hoje estamos namorando Vou te levar pro meu barraco Vou te levar pro meu barraco Te conhecia na escola Você disse que me dava bola Mas eu nunca percebi Sua amiga me avisou Quase que eu te perdi Quase que eu te perdi Te encontrei na baladinha Começamos a ficar Hoje estamos namorando Vou te levar pro meu barraco Vou te levar pro meu barraco Vou te levar pro meu barraco E agora vem, vem, vem me abraçar Vem me beijar Tô morrendo de saudade Eu vou chorar Eu só quero ter você Pelo menos uma noite E sentir o calor do seu corpo no meu Quero olhar no seu corpo no meu Quero olhar nos seus olhos e dizer O que sinto por você E agora vem, vem, vem me abraçar Vem me beijar Tu morrendo de saudade Eu vou chorar E agora vem, vem, vem me abraçar Vem me beijar Tu morrendo de saudade Eu vou chorar Eu só quero ter você Pelo menos uma noite E sentir o calor do seu corpo no meu Quero olhar Quero olhar no seu corpo no meu Quero olhar nos seus olhos e dizer O que sinto por você E agora vem, vem, vem me abraçar Vem me beijar Tô morrendo de saudade Eu vou chorar E agora vem, vem, vem me abraçar Vem me beijar Tô morrendo de saudade Eu vou chorar E agora vem, vem, vem me abraçar Vem me beijar Tô morrendo de saudade Eu vou chorar Vem, 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 Passou, ficou pra trás Já estou sentindo a falta do teu amor Já estou sentindo a falta de nós Já estou sentindo a falta do nosso amor Só quero te dizer Nosso amor, adoro ficar junto de você Baby, onde é que está? Por que não vem? Estou aqui para te esperar Tudo que passou, ficou pra trás Já estou sentindo a falta do teu amor Já estou sentindo a falta de nós Já estou sentindo a falta do nosso amor Só quero te dizer Nosso amor, adoro ficar junto de você Já estou sentindo a falta de nós Já estou sentindo a falta do nosso amor Já estou sentindo a falta do nosso amor Só quero te dizer Nosso amor, adoro ficar junto de você Baby, onde é que está? Por que não vem? Estou aqui para te esperar Tudo que passou Tudo que passou, ficou pra trás Já estou sentindo a falta do teu amor Já estou sentindo a falta de nós Já estou sentindo a falta do nosso amor Já estou sentindo a falta do nosso amor Só quero te dizer Nosso amor, adoro ficar junto de você Já estou sentindo a falta do nosso amor Só depois daquele beijo Despertou o meu desejo Fiquei toda arrepiado Com o seu beijo roubado Se fazendo de difícil É ficar sem condomis Com essa cara deslavada Fiz de estar apaixonada Mas não adianta, não engana Vai fazer a sua fama E achar o que procurou Amor Me dá um beijo Vem matar essa vontade Vem dormir na minha cama Amor Eu posso te fazer feliz Por toda a vida E mais um final de semana Amor Me dá um beijo Vem matar essa vontade Vem dormir na minha cama Amor Eu posso te fazer feliz Por toda a vida E mais um final de semana Só depois daquele beijo Despertou o meu desejo Fiquei toda arrepiado Com o seu beijo roubado Se fazendo de difícil É ficar sem condomis Com essa cara deslavada Fiz de estar apaixonada Mas não adianta, não engana Vai fazer a sua fama E achar o que procurou Amor Me dá um beijo Vem matar essa vontade Vem dormir na minha cama Amor Eu posso te fazer feliz Por toda a vida E mais um final de semana Amor Me dá um beijo Vem matar essa vontade Vem dormir na minha cama Amor Eu posso te fazer feliz Por toda a vida E mais um final de semana Amor Me dá um beijo Vem matar essa vontade Vem dormir na minha cama Amor Eu posso te fazer feliz Por toda a vida E mais um final de semana Amor 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 Amor